Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cozinhando com Nani. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso recheio de maracujá. Anotem aí os ingredientes. Vocês vão precisar de uma lata de leite condensado, 400 ml de chantilly bem gelado e uma colher de sopa de pó para preparo de sobremesa no sabor maracujá. Eu uso esse aqui, vocês encontram em lojas de confeitaria. Quem não conseguir achar pode usar o suco de pacotinho, não tem problema. Aqui no bowl da batedeira eu vou colocar o chantilly bem gelado, o leite condensado e o pó para preparo de sobremesa no sabor maracujá. Agora aqui na batedeira em velocidade média eu vou bater até dobrar de volume. Quem não tiver essa batedeira pode bater na comum, não tem problema. Vamos lá? Prontinho. Vou mostrar para vocês como que ele fica. Ele fica um recheio bem firme e muito saboroso. Ele é ótimo para vocês rechearem bolos, bolos no pote, panetones, trufas, tortinhas, cupcakes. Vocês podem fazer cobertura com eles, decoração em bolos. Ele é maravilhoso, pessoal. Vocês vão gostar muito dele. A durabilidade desse recheio é de até 5 dias na geladeira. Eu levei o recheio para a geladeira, agora eu vou mostrar para vocês como que ele fica depois de gelado. Ele fica um recheio bem firme e muito saboroso. Pessoal, façam essa receitinha. Vocês vão adorar. Gostaram do vídeo? Já deixem o seu like, compartilhem o vídeo com seus amigos nas redes sociais, ativem o sininho para vocês receberem todas as notificações e não esqueçam de me seguir lá no Instagram e no Facebook. Até o próximo vídeo. Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!